e aí e aí e aí e aí e aí e aí Apareceu que salve o vídeo. Não sei o que, não sei o que, não é o tamanho. Não vai perder aqui pra não. Não, não tá levando. Você tem que esperar aqui, ó. Se tiver sempre contando aqui, ó. Ah, já é feito. Salve! A gente veio em paz. Não vai mexer em nada. Do mesmo jeito que a gente encontrou o local, a gente vai destinar. A gente só quer tentar uma comunicação. Se tiver alguém aqui que queira se comunicar com a gente. Opa! Tchau, tchau. Pera, vai. São que são bem, nem mesmo. Pera, vai lá, tchau. Acabou de ver uma olhada aqui, ó. Vai pular, Gu. Gu, Gu, vai por lá. Pega por lá. Vem por lá. Vem por lá. Vem por lá. Vem por lá. Mas lá na janela, eu vi lá na janela. Na janela não tá amassado, ó. Veja lá. Tá sim. Tá um pouco amassado, hein? Tá. Tá um pouquinho, acosta. Pode vir, pode vir. Pode vir. Não achou ninguém aí? Não tá mato, não. Pode vir. Dá um pouco só. Tá clareando lá, tá? Não, não tem muito ruim. Só pra atender mais. Tá volatilhado. Tá bom? Eu vi uma carinha olhando lá, amigo. Mas, ó, tem amassado aqui, ó. Mas ali, ali na janela não tem. Tá amassado um pouquinho a coisa, tá? Não, mas, é, vamos raciocinar aqui, ó. Mas era pra atender mais. Tá amassado aqui, ó. E eu tô aturando isso aqui, ó. Será grande? Será que eu não tenho aqui, filho? Tá. Tá sucro. Eu olhei, olhei, olhei de repente, assim. Vamos botar lá. Mas, ó, era pra tá amassado aqui e algumas marcas na parede, ó. Agora, quem que vai conseguir estourar, hein? Estão, filho, ó. Estão. Estão, filho? Vem cá. O filho só gostava lá. O filho só me sentiu antes de ficar o filho mesmo. Não, vou deixar os meninos e fazem isso. Estão, filho, então, hein, cara. Você acha do Gustavo? E aí, Fabinho? Ai, essa parte eu não vi. É muito difícil ter impressão de um cara ali na janela. Tipo um... Ó, ó. Talvez você tenha visto aquelas folhas lá. Pode ser. Olha, vem um susto. A gente já está indo pra encerrar. Você pode informar a gente se é alguma coisa que a gente viu ali? Ou o que a gente viu ali? A gente pode ser errado? Querem falar a mesma coisa? Não, só pedir licença. Estou desligando. Se acontecer alguma coisa, se realmente teve pedido de socorro, depois na edição do vídeo a gente vai ver. E se for o caso, a gente retorna ao local. Eu agradeço vocês pela manifestação. Obrigada e até mais. Sim, gostei. Eu vi desgraça, né? Segunda vez que eu escuto isso. Vamos finalizar na forma, então. E vocês podem ver várias coisas antigas, né? Marcador de cavalo antigo, uma charrete toda destruída, um berço. Outra vez a gente cismou com isso aqui, porque isso aqui é uma cômoda velha e a gente chegava aqui perto e apitava, né? Por isso a gente deixou uma vigília aqui hoje. Espero que a gente tenha pego alguma coisa. Porque no caso a gente vai... Vai ver. Ele já acabou, tá? Olha, sugou a bateria do... No mesmo. Não. O espirito basta não. Nunca baixou tanta bateria assim. É, ficou bastante tempo de nada. Não, mas ele sempre fica, mas nunca baixou tanto assim. Tava sem... Tava 27%. Deixa ligado pra ir pegando as coisas. Tava aí. Esse rabo se ela não coiva. Vai perder, não? Mas sabe o que que é ruim? Esse barulho incomoda no ouvido depois. Não, mas... Acho que já deu. Eu pedi licença, né? Ah, eu também. Eu pedi licença pra desligar. Pessoal. Vai na frente, vai. Eu quero saber. Eu pedi licença pra desligar. Eu pedi licença. Eu pedi licença pra desligar. Eu pedi licença pra desligar. Bom, gente, esse foi o O retorno no depósito Esse é um local que provavelmente a gente não vai voltar também A gente vai voltar, no caso, na nossa vigília ou no Desfile de box, se a gente pegou algum pedido do socorro, aí talvez a gente volte fazer uma oração Espero que tenham gostado dos vídeos, dá uma passada lá no canal dos nossos parceiros O banner deles eu vou colocar em algum lugar aqui, por cima e por baixo, para vocês verem nossos parceiros lá Eu acho que eu vi alguma coisa ali Parecia que tinha um rosto Sabe quando você... Olha, imagina aqui Imagina quando a gente é criança Que a gente pega assim, olha assim Fica só o olho E daí eu ri, na hora que eu vi, falei e sumiu Aí que eu chamei para correr É que não estava a lanterna Por isso que demorou Por isso que demorou Mas lá atrás, vocês viram que não estava amassado Não estava amassado e... E é alto, né? Bem esquisito É isso, gente Encerrando por aqui Um abraço, fiquem com Deus e... Tchau!